E aí galera, tudo jóia? Aqui é o canal Mafia Tutorial Channel Games, sou o Christian Schwingel. Estamos aqui com mais uma gameplay das aventuras do Tauren Paladino, level 46. Vamos entrar no mundo. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixa um joinha aí no nosso vídeo, deixa um comentário, compartilhe, deixe algo ali para nós. E também nos siga nas redes sociais. Vamos agilizar a entrada no mundo. Para nossas aventuras, estamos aqui na Capela Esperança da Luz. Ali estamos com a decoração de Natal. Estamos aí começando, vamos entregar ali a quest para a Fiona. Aqui. Tem o que você procura. Aí, um monte de coisa. Malha, couro, tecido, dedo. Olha, esse anelzinho é bom, hein? Faça propaganda, tá? Vamos ver aqui. Fez força, vou botar aqui. Tem que vender essas tranqueiras, hein? Estamos abertos para negócios. Vamos vender as tranqueiras aqui. Vamos vender, vamos vender, lá, 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 vamos vender. Comprar e vender está no meu sangue. Que legal. Então, galera, está todo mundo bem, hein? Estamos aí em 2016, já, hein? Que show de bola. Tem que fazer aquelas quests lá. Vamos vender, lá, lá, lá. Aqui, não. Ali. Então, a gente vai voar lá até a torre do bosque pestilento. Vamos lá. O que é? Torre, torre do passo norte. Vamos voar no pestilento aqui. Bora lá. Cuidado. Inimigos por toda... Bom, galera, chegamos aqui até o nosso local. Até o torre do bosque pestilento. Vamos dar uma olhadinha no mapa aqui. A gente tem que ir até lá. Vamos lá, então. Vamos subir no codo. Vamos lá, codinho. Bora lá. Bom, galera, chegamos aqui no meio do pau aqui. Os caras tudo agredindo a gente aqui, né? Preciso de um alvo. Ele o que escolher um alvo. Ae! O que tem aqui? Criar uma fonte dos angélicos para não ser 150. Fonte dos angélicos pode ser colocada em 50 metros. O que isso aqui faz? Eu sei se é isso aí para isso aqui. Não sei, não é bem isso. Vamos ver. Vou botar aqui de novo. Ah, tá. É para destruir o corpo do gigante. Vamos lá. Vamos lá. Ae! Esses barras. Desordinários, hein? Sacando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estamos com 86% da barra de XP. Acho que tem que destruir aquelas perebas ali. Para eles não recuperarem o corpinho deles. Vamos ver aqui. Vamos lá. Vamos ver. Vamos botar o outro aqui do outro lado. Vamos ver se é isso mesmo. Botar mais um aqui. Ah, tem que botar três. Tá certo. Isso aí. Vou botar três potinhos ali para matar essas perebas aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais um. Bolasheira. Aí, mais um Vamos lá, vamos até o próximo agora Mais um lá Pegar aqueles toscos lá Fritar o ovo na cabeça A minha frigideira Vamos botar aqui um potinho Vamos lá, vamos lá Mais um aqui Vamos lá, vamos lá Aí Fechou Todos destruídos Buscou do invoco você Bora lá Bom, chegamos aqui Vamos entregar Malha, couro, tecido Ah, só porcaria O que vale mais? Pela aliança Bom, não tem mais quests aqui, cara O que que tá acontecendo? Aqueros E Aqueros Português de Ébado Hum 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 Bom, vamos ver Vamos ver se tem caminho até Aqueros lá Vamos ver Codinho Bora lá Bom, chegamos aqui até a torre do bosque Vamos falar com o rapaz ali E aí Aqui A capela Boa viagem Eu tenho que abrir aqui Aqui a capela Onde é que é a capela? Aqui a capela Aqui a torre Muralha Leste Aqui Capela Esperança da Luz Aqui a Aqueros Hum Acho que eu não sei se eu vou conseguir ir pra lá Aqui é um portal Bom, né? Bom Bom dia pra você Vamos voltar pra capela, né? Bora lá Chegamos até a capela Esperança da Luz Bom, aqui não tem mais aquela quest que tem lá no fundo É pra fazer raid, né? Tem esses loquinhos aqui Ali tem Aqueros De repente lá tem algumas quests Mas eu teria que ir até Eu teria que ter até a manopla de tir Pra poder visualizar esse território aqui Que tá Tá bloqueado Aí vai demorar um pouquinho Então eu vou subir no codo Bora lá Bom, galera A gente chegou aqui até a vanguarda da morte Ali eu acho que só É só ser no cavaleiro da morte Pra subir ali em cima Lá Vocês conhecem Esse território aqui, né? Então tá, né? Não tem mais pra onde ir Tem que fazer aquela Não tem mais quest Na região dos mortos-vivos Então a gente vai ter que fazer Vai ter que voltar lá pra capela Esperança da Luz E fazer aquela quest lá dos goblins É o que há Não tem mais nada pra cá Mas se eu voltar pra cidade baixa Depois vai ser um voo demorado O que fazer? Como fazer? Deixa eu dar uma olhadinha Que você tem que aprender alguma coisa aqui Pouquíssima coisa pra fazer Então vamos fazer o que, né, galera? Vamos Então vamos sair do codo E vamos voltar lá Pra fazer uma viagem Bom, chegamos à cidade baixa O que que tem aqui? Tem as melhores ofertas do mundo Aqui é em Ogrimá Falar com o papai inverno Está perto dos vendos da fazenda Bosque defumado em Ogrimá Bom, deixa eu ver lá O problema é que eu vou lá pra Ogrimá Ogrimá é lá do outro lado Lá do outro lado Não, não, não É muito amor Deixa eu pegar aqui o grifo Fazer a volta Dá pra pegar o grifo Deixa eu dar uma olhadinha aqui Se tem alguma coisa aqui Registro de missões Guia de aventura Ah, papel da esperança da luz Que fica nas terras pestilentas Tá, vamos lá Então tá Então tem uma quest ali Passei do cara, meu Tá aqui Vamos até a capela esperança da luz O que é? Bora lá Bom, galera Chegamos aqui até a capela esperança da luz Vamos falar com os rapazinhos ali Os goblins Vamos ali Tá, tá Vai numa boa Quase subimos de nível 99% Pilote indestrutível E vai para irmos Depois da presente do Cedul Clossobio Vamos lá Vamos lá então Vamos subir Vambora 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 para irmos Então sabe galera A gente está aí começando um novo ano Estamos no mês de janeiro Estamos Em 2016 Espero que esse ano seja maravilhoso para todos nós Um ano repleto de luz Paz, esperança, harmonia Sucesso E prosperidade Que todos vocês Tenham isso no coração E em suas mentes Aproveitar a viagem aqui Estamos viajando aqui para ermos A gente vai para outro lugar do mapa E nós encerramos então As aventuras lá no território dos mortos-vivos Não tem mais Então a gente vai Vai continuar então em outros locais Nas outras regiões do mapa Vamos fazendo aqui A gente vai lá para os ermos E vai começar de lá Novas quests Nessa nova região Vai fazer bastante coisa legal Terras agrestes A gente vai lá para baixo Provavelmente a gente vai para Lá Quando a gente tiver com level suficiente A gente vai conseguir Para o outro mundo Através do portal Então a gente tem que esperar Fazer isso Então tem que chegar lá nessa região Ó A gente vai acabar subindo de nível Só andando de transporte Ó Vamos passando aqui Pelo Planalto Arate Maldito Planalto Vai ser uma viagem bem longa Então a gente vai curtindo o restante da viagem Com um pouco de música Já Tchau Maldito Planalto A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL